A vida pode se referir ao processo em curso do qual os seres vivos são uma parte, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo, a condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu, e aquilo que faz com que um ser vivo esteja vivo. Mas desde o começo, na formação da vida, já temos obstáculos para enfrentar. Você foi selecionado entre bilhões para poder nascer, e agora fazemos parte de um ciclo em um planeta com lugares, histórias e culturas incomparáveis, por sua diversidade e beleza. E talvez por isto, estudar a vida seja algo tão nobre, nos fazendo compreender que estamos em um processo no qual não sabemos onde vai terminar, mas que não estamos sozinhos, e que este planeta onde vivemos e todos os organismos que aqui estão conosco são tão merecedores e donos deste planeta quanto nós. Cada etapa de nossas vidas foi escrita por nossas decisões. Estas decisões forjam nossa personalidade, e foram elas que nos trouxeram até este ponto em que nós estamos hoje. Nem sempre se chega onde queria, ou vai pelos caminhos imaginados, mas isto é viver, algo inusitado e cheio de surpresas. E nesta jornada, vamos encontrando pessoas, cada uma com sua essência, sua maneira de ser e ver o mundo, o que nos torna seres únicos e complexos. Estas pessoas podem ser de duas maneiras na sua vida. Algumas delas serão como um cometa, te iluminarão por um tempo, mas passarão. Porém, outras pessoas serão como estrelas, iluminando para sempre. Mas o importante é você enxergar a luz e brilho individual que cada uma delas tem, e poder levar o que de melhor você pode aprender com elas, para o resto de sua vida.